Música Seu nome? Jéssica Jéssica É Jéssica É pra... O que foi aí? Tá tudo bem, Jéssica? Você veio com quem aqui? Meu namorado Cadê o namorado da Jéssica? Tá ali? Legal, tá tranquilo? O cheiro tá bom? Perfeito? É? É engraçado O que foi, Jéssica? O que você tá sentindo? Fala, fala Tá tudo embaçado Tá, vamos lá, pera um pouquinho, Jéssica O que tá acontecendo aqui? Toda porra Tem que voltar lá pro seu lugar, isso Eu não vou Eu vou pra lá, ó Tá sentindo o cheiro ruim? Não, não, não Oi? Não, o cheiro Tá bom? Tá O que tá acontecendo? Não, sabe muito cheiroso Olha só que legal Trouxe aqui um pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente, sabia? Olha só Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Eu não consigo fazer você dormir. Abre a mão para mim. Eu jogo o pó aqui na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica conversando. Se não, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Uma salva de palmas. Seu nome? Fernanda. E você veio com quem aqui, Fernanda? Como o Mar... Marcos... Bem-vinda, viu? Be... 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 Beatriz. Be... É... Você veio com quem aqui? Me... Mamã? Mi... Prima? Você veio com quem, Jiu-Tiu? Papai... Cadê o papai dela? Cadê o papai? Tá ali, ó. Tá ali, ó, o papai. Tá ali, papai. Manda um beijo, papai. Manda um beijo, papai. Tá gostando do show? E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.